A partilha da propaganda oficial de governo, de estatais ou do orçamento vai ser obedecida à mídia técnica. Não vai ser mais 80% para ele, não. Então, vamos já ir se acostumando. Já vai ser calma, que está com o governo, para vocês não mais. PDB da nossa diretoria e dos seus programas, que são lixo. Badade, novelas, BBB, etc. Peguei que ia censurar nada não, mas com o dinheiro público não vou fazer mais isso, não faço com o dinheiro dos outros, o nosso não.